Tudo o que Deus prometeu Sobre meus filhos irá se cumprir Crescerá salvo tu e tua casa Tua família abençoada em ti Teus filhos serão rebentos de oliveira E sobre a rocha tua casa estará E quando soprarem os ventos contrários Sobre esta casa ela resistirá Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor Da minha família Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor Da minha família Tudo o que Deus prometeu Sobre meus filhos irá se cumprir Crescerá salvo tu e tua casa Tua família abençoada em ti Teus filhos serão rebentos de oliveira E sobre a rocha tua casa estará E quando soprarem os ventos contrários Sobre esta casa ela resistirá Estou de joelhos e os meus filhos de pé